Olá minhas rosas, tudo bem com vocês? Se você é nova por aqui, eu sou a Tayane e esse é o canal da marca Laura Rosa Jeans. E hoje eu vou falar sobre os três piores erros da moda ao usar saias jeans. Mas antes, se você gosta de moda evangélica e ainda não segue o nosso canal, clique no botão aqui embaixo e inscreva-se para ficar por dentro do nosso conteúdo. E agora vamos para o vídeo! Mesmo sendo uma das peças mais coringas no guarda-roupa da mulher evangélica, a saia jeans também merece toda atenção e carinho na hora de montar um look. Fique atenta nas dicas que eu vou dar hoje para manter a elegância e não passar uma impressão indesejada. A primeira dica é sobre o modelo de saia. Existe uma variedade enorme de estilos e cada um deles é pensado para valorizar a silhueta de uma maneira diferente. O modelo Evazê é uma grande tendência agora para o verão e aparece em um jeans mais encorpado. O modelo consiste em ser mais afinado na cintura e com uma abertura leve em A no quadril. Um erro muito comum ao usar saia Evazê é querer que ela fique ajustada em todo o corpo e não perceber o modelo dela de fato. A saia Evazê precisa ficar mais solta na barra para dar conforto ao andar e valorizar o caimento do jeans. Por isso, se você deseja uma saia justa que traga conforto para você e liberdade aos movimentos, dê a opção a saia lápis. E de preferência com elastano com o comprimento adequado. Eu falo um pouco mais sobre saias nesse vídeo que está aparecendo no card aí em cima, é só clicar para conferir. A segunda dica é analisar o tamanho ideal para o seu corpo. Peças muito justas marcam demais o corpo e acentuam as gordurinhas, o que acaba comprometendo a sua silhueta. Sem contar que podem limitar seus movimentos na hora de subir escadas, por exemplo. Já as peças de tamanho maior aumentam a silhueta, envelhecem o look e dão um ar de descuido. A última dica é sobre o momento de combinar com a peça de cima. Esse é um erro muito comum e que às vezes nós só aprendemos na prática. Um erro muito comum é utilizar uma saia com detalhes no cos, com uma blusa ou camisa que tenha detalhes em amarração ou mangas muito bufantes. Esse tipo de combinação gera muito atrito. Por isso, ao fazer combinações com saias que tenham detalhes no cos, prefira camisas que você possa pôr por dentro e criar um visual mais harmônico e elegante. E aí, você já cometeu alguns desses erros ao usar saias jeans? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber e aproveita para me dizer se você gostou dessas dicas, tá bom? Lembrando que todas as peças estão disponíveis no nosso site laurarosadins.com.br Um super beijo e até o próximo vídeo!